Bom dia meus amigos, minhas amigas, espero encontrá-los todos bem. Hoje trago para vocês mais uma maravilhosa receita. Hoje eu preparei empadinhas de leite condensado. Gente, pensa numa empadinha maravilhosa. Hoje eu fiz, vou mostrar para vocês e tenho certeza que vocês vão amar. E os ingredientes para a nossa empadinha doce são, eu vou usar aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Aqui eu tenho seis colheres de sopa de margarina sem sal. Vou usar aqui uma caixinha de leite condensado, tá? Vou usar também uma gema e uma colher de sopa de açúcar, tá? E para fazer as empadinhas doce, vou usar essas forminhas. Então são esses os nossos ingredientes. Vamos lá? Então agora vamos começar a fazer a massa, tá? A gente coloca aqui as duas xícaras de farinha. as seis colheres de margarina sem sal, a gema e a colher de sopa de açúcar, tá? Então agora a gente mexe. Primeiro a gente mexe com a colher, para não melar muito a mão, né? Daqui a pouco a gente tem a mão. Agora a gente põe a mão na massa, tá? Ela não vai ficar uma massinha tipo farota, tá? Ela vai ficar uma massinha mesmo, assim, bem molhadinha, tá? Olha só, está pronta a nossa massa, tá? Então agora eu vou colocar nas forminhas e volto para mostrar para vocês. Voltei. Olha, eu já preenchi aqui todas as forminhas, tá? Olha. Então, deixei uma para mostrar, tá? Então, a gente aperta assim, é bem fácil. Tá? Muito simples. Aí vem com uma faquinha, uma coisinha assim, reta e faz assim, ó. Certo? Pronto, olha, bem bonitinha, tá? Pronto. Agora eu vou pegar o leite condensado para preencher as nossas empadinhas. Já liguei o forno, tá? 180 graus. Então, agora a gente coloca o leite condensado nas forminhas, olha. Não precisa encher toda ela, tá? Assim tá bom. Porque ela vai borbulhar. Se ficar muito cheia, aí ela pode vazar, tá? Muito fácil, né? Muito saborosa, deliciosa. Olha, gente, sobrou metade, mais ou menos, da caixinha, tá? Do leite condensado. Então, agora eu vou pôr no forno e logo mais eu volto para mostrar para vocês. Elas já estão aqui 15 minutos, tá? Olha que bonito que fica. Já já está pronto, mais uns 5 minutinhos, tá? Voltei. Então, essas empadinhas doces assaram por 25 minutos no meu forno, tá? Então, vocês deixam 20 minutos, 25, até que fiquem douradas, tá bom? Eu vou deixar esfriar um pouquinho e vou dar prontas as nossas empadinhas de leite condensado. Olha só que lindas que ficaram, né? Me rendeu essa receita 15 empadinhas, tá? Elas ficaram no forno por 25 minutos a 180 graus, tá bom? Se vocês gostaram dessa receita, dê o seu like. E se você não é inscrito em meu canal, se inscreva. Até a próxima receita. Tchau!